A CIDADE NO BRASIL Eu falei pra vocês que eu ia conseguir um ônibus Não é uma beleza Só tem que dar um jeitinho Pronto Estamos no sopé de uma montanha Temos que escalar Já O tempo voa e o milagre é o que vamos precisar Mas, ei, tudo bem Vamos acreditar Juntas nós teremos Muito mais poder E vamos resolver O show tem que continuar É hora de brilhar Iluminar Os nossos sonhos Todo o sol de verão Vamos atuar O show tem que continuar Se a sua vez chegar Faça o melhor que puder para arrasar É só trabalhar e nada de parar Tudo pode conquistar Você tem time E pode vencer E um sonho sim Para acontecer É hora de ir E de lutar O show tem que continuar Vai, o show tem que continuar Vai, o show tem que continuar É hora de brilhar Iluminar Os nossos sonhos Todo o sol de verão Vamos atuar O show tem que continuar O show tem que continuar É hora de brilhar Iluminar Os nossos sonhos Todo o sol de verão Vamos atuar O show tem que continuar Boa! Temos juntar todas as peças Fazê-las funcionar Eu quase estou pirando Preciso descansar Só mais alguns ajustes Para o código eu achar Sonho às vezes acordada Que tudo é sempre assim Tenho invenções perfeitas E funcionam sim Quando eu consigo Não paro de vibrar Imagine Como é perfeito P-R-S-T-O A ciência é perfeito E sem demora P-R-S-T-O Um sonho incrível para mim Quem dera fosse exato Achar a solução Quando é que eu vou ter minha perfeita invenção Inspiração não baixa Mal posso esperar Sinto que está muito perto E eu vou conseguir Não durmo até dar certo É hora de agir O coração dispara E o tempo é devagar Mas imagine Como é perfeito P-R-S-T-O A ciência é assim Perfeito E sem demora P-R-S-T-O Um sonho incrível para mim Meus pensamentos voam sem querer Eu preciso concentrar sem me perder Sigo sem olhar pra trás Trabalhando sem parar E todos vão perceber Que tudo irá se encaixar Eureka Achei a solução Logo vem a conclusão Incrível Vou me beliscar Achei Mal posso acreditar Imagine Como é perfeito P-R-S-T-I-T-O A ciência é assim Perfeito E sem demora P-R-S-T-O Um sonho incrível para mim Para mim Amanhã chegou E dá vontade De dormir outra vez E a semana só começa Preciso ir andando Mas o meu desejo É permanecer E o meu cabelo Não quer se ajeitar Mas preciso correr Eu vou me atrasar Essa manhã Tá ruim de enfrentar E o tempo tá correndo E o olho enlouquecendo Onde quer que eu vá Seja o que eu for passar A segunda é ruim demais E por mais que eu vá tentar Às vezes não dá pra melhorar Sinto as vezes que tem uma nuvem bem em cima de mim E a chuva viria tanto que a semana estivesse perto do fim E nada parece funcionar E o dia demora Acabar Acabar Meu medo é de não me encontrar Pode, 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 pode Como o que eu não encontrei Onde quer que eu vá Seja o que eu for passar A segunda é ruim demais E por mais que eu vá tentar Às vezes não dá pra melhorar Quando acho que tudo está Quando acho que tudo está pra desabar Eu sei que tudo está Eu sei que uma amiga Se o que eu for passar O mundo é tão belo Pois eu tenho Pois eu tenho Amiga sim E a tristeza nunca chega em mim Sempre o mesmo Mesma história Mesma rotina Sempre o mesmo Não vou mais aguentar Eu sei, eu sei A vida é curta demais pra isso Eu sei, eu sei Como dá pra inovar Mude o passo Vai mexendo Incrementa, movimenta Que a mistura a gente inventa Mude o passo Vai mexendo Incrementa, movimenta Que a felicidade aumenta Mude Mente 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 A gente inventa, mude o passo, vai mexendo, incrementa, movimenta, que a felicidade aumenta. Vai, joga, mexa, mude, anda, gire, mude. A gente inventa, a gente inventa, mude o passo, vai mexendo, incrementa, movimenta, que a felicidade aumenta. Mude o passo, vai mexendo, incrementa, movimenta, que a mistura a gente inventa. Mude o passo, vai mexendo, incrementa, movimenta, que a felicidade aumenta. Equestria Girls